Olá, boa tarde a todos, hoje eu vou aqui trazer uma receita que é o lanche da tarde, é sanduíche de ovos que é muito bom, então, bora lá e... Então, para a receita de hoje temos aqui orégãos, sal, pimenta preta, dois ovos, manteiga, um copo e quatro fatias de pão bimbo. Eu vou aqui começar por furar os pãos com o copo, assim, direitinho, um pouco, se rodar um pouco, assim... E tira-se aqui o miolo de dentro. Cuidado se não esporte o pão, ok? Assim, estão-me a ver. Eu vou por aqui nesse. E assim. Esse pão tipo mole é bom, porque se for tipo pão desse, tipo muito duro, o pão parte e não se faz nada. Assim, liguei. Existe-se assim. Pronto, e agora vou abrir o lume para eu aquecer e pôr isso lá. Já abri aqui o lume, vou aqui pôr um pouco de manteiga, aqui assim. Isto aqui. Espera aí um pouco, vou tirar aqui com essa pão. Assim. Estão a ver que já tipo o lume já está muito quente. Um pouco quente, porque está tipo a andar aqui com a manteiga. Se mexe com um pouco a manteiga assim. Se mexe com um pouco a manteiga assim. E isso vai ser bom. Tipo, e vi vi, já essa acerta é boa. Muito boa. Pronto, está já vai ficar muito quente. Vou botar aqui um pouco o lume, assim. . Vou ver aqui já colocado o pão aqui na frigideira. Isso já está aqui. Aqui assim. Este aqui. E este para aqui. Só pode fazer aqui um pouco o longo, ok? Agora vapor o wolf dentro do pão, assim, o outro aqui assim, pronto, vou levar aqui tipo um tam, porque eu não gosto de um ovo cru, se faz mal, então, assim, agora o sal aqui por cima, espera aí, assim, sal aqui, assim, os orégonzitos, um pouco só, aqui assim, aqui assim, aqui nesta aqui, e agora a pimenta preta, e agora a pimenta preta por cima, um pouco só, aqui assim, nesta aqui, pronto. Agora vem para o queijo ralado aqui por cima, que é bom, é picante, e sabe bem, um pouquinho aqui assim, nesta aqui, aqui assim, pronto. Agora vou aqui virar o pão, vou aqui, escolher aqui uma outra colher, assim, e vir aqui assim, devagar, senão isso cai, assim, ok? Olha aqui, isto está bom, isto está bom para carassas, assim, três, dois, um, e vira. Isto está tão gostoso, não é? Eu vou aqui, vou colocar aqui, já, um pouco de laranjada para eu beber depois uma receita. receita. Aqui, aqui, e aqui é laranjada. e aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E isto, em baixo, já está, já pronto. Vou botar aqui virar só mais um pouco, assim, e este para aqui assim. Este de cima ficou mais branco, eu vou pôr mais um pouco para baixo, assim, e já vos mostro. E pronto, assim fica a nossa receita de hoje, foi boa, foi rápida, e agora só falta comer. E aqui, temos, temos aqui o nosso copo de laranjada, que é para beber. E então, vou ver agora como é, e já vos mostro como é que fica a parte de dentro, ok? E é por dentro, fica assim. Está belíssimo. Aqui é o preto, é dos orégonos. Está belíssimo. Está muito, muito bom. Estou-se. Então, esta foi a nossa receitinha de hoje, foi rápida, e é boa, para graças, sim. Então, eu, assim, desejo uma boa tarde, assim, para todos, não é? Saúde, e paz para todos, e que a quarentena passe, assim, para todos, e que o vírus se vai embora, ok? Então, tchau e nos vemos na próxima. Peace!